Olá você, eu sou o Sérgio Queiroz e eu tomei a vacina AstraZeneca, a primeira dose, e agora, recentemente, tomei a segunda dose da AstraZeneca Oxford. Então, se você quer saber quais foram as minhas reações na segunda dose, você que está meio preocupado em tomar a segunda dose da AstraZeneca, porque teve muitos efeitos colaterais na primeira dose, assista esse vídeo até o final, que eu acho que vai ajudar você a se preocupar mais ou a se despreocupar com relação à segunda dose da AstraZeneca. Está ok? Então, vamos lá. Veja bem, quando eu tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford, meu Deus do céu, não é para te assustar, você que ainda não tomou a primeira, mas eu tive uma reação muito forte, né? Eu tive febre, eu tive dor no corpo, calafrio, etc. Então, realmente, foram três dias de muita agonia, né? Até liguei para o meu médico, ele falou, ó, isso aí é normal, como eu faço shows, eu me apresento cantando, né? Eu sou cover do Elvis Presley, eu, Sérgio Queiroz Elvis, né? Eu faço muitos shows em resorts, eu tinha a agenda lotada, né? Quando eu tomei a primeira dose, tenho ainda, estou fazendo aqui uma turnê para o Santa Catarina, nos resorts, e vocês sabem que, realmente, eu estava com muito medo de ter que faltar, sendo que eu nunca faltei um show, praticamente, na minha vida, só quando a minha mãe faleceu, que eu, infelizmente, tive que faltar, mas fora isso, são mais de 1.300 shows e eu não faltei a nenhum show até hoje. Então, vocês sabem que eu estava muito apreensivo, mas no final acabou dando tudo certo, eu tomei ali os antitérmicos durante dois dias e acabou passando. Fiquei com dor no braço muito tempo. Então, nossa, que terror a possibilidade de tomar a segunda. Chegou a hora de eu tomar a segunda dose da Oxford AstraZeneca. Eu estava com muito receio, para não dizer medo, mas eu queria falar para vocês se tranquilizarem. Se você teve uma reação parecida com a minha na primeira dose, a segunda dose foi super tranquila. Por isso que eu oriento, tome a segunda dose, não tenha medo, vá lá. A primeira dose, acho que o teu corpo ainda está muito alerta para aquele intruso dentro do organismo, que é a vacina. Enfim, e aí tive essa reação. Agora, na segunda dose, eu não tive reação nenhuma. Uma pequena dorzinha no braço, não me deu desconforto, não me deu febre, não me deu dor de cabeça, não me deu nada. Então, só para tranquilizar você, que ainda não tomou e está até desistindo de tomar, e aí está procurando outra marca, não faça isso. Toma a segunda da AstraZeneca, vai te dar a cobertura, não tenha medo. Fale com o seu médico, é claro. Se você não tiver nenhum tipo de doença, que tome a segunda dose. Esse é o recado que eu queria passar para você, tomara que possa te ajudar. A segunda dose é importante para dar uma cobertura total. A AstraZeneca, pelo que eu estudei ali, pelo que eu li muito, vi muitas entrevistas de médico, ela tem uma baita proteção já na primeira dose, se consolida com a segunda dose. Então, tome sim. Eu sou um exemplo vivo de que a primeira foi agressiva, mas a segunda, realmente, ela não me deu efeito colateral nenhum. Isso não significa que não possa dar para você, mas é uma luz que eu estou tentando te passar, porque a gente viu que no Brasil parece que tem dois milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose. Mas cada um tem o seu critério. Então, é mais um vídeo educativo, um vídeo de experiência própria minha, para poder dar uma luz para vocês nesse sentido. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!